Bom, vamos ver agora uma questão da lista do pessoal lá do Enem, que eu achei interessante também para trazer também aqui para os senhores. Mas antes de fazer a questão, vamos fazer uma breve recordação sobre função inversa. Como é que eu acho a função inversa quando terminar a função? Então vamos lá. Eu escrevi aqui no quadro o seguinte. Dados conjuntos. A formado por 2 e 4. E B, 5 e 9. E a função do A e B. Fica esse aqui. Domínio A contra domínio B. Então o que é que a gente vai conseguir mais 1. Então como é que eu escrevo isso? Eu tenho uma função aqui A, conjunto A. Composto de elementos 2 e 4. E aqui um conjunto B. 5 e 9. E a relação entre E, entre esses dois conjuntos e a função de A e B, dá a pressa esse modelo aqui. Ou seja, F de X igual a 2X mais 1. Eu posso escrever também assim. E isso igual a 2X mais 1. Então o X é meu conjunto de partida. E o F de X igual a Y é minimário. Então repara. Quando meu conjunto de partida é 2, se eu substituir aqui, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então esse 2 aqui, está ligado com 1, 5. E se eu substituir agora o X por 4? 2 vezes 2, 4, com mais 2, 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Então se eu substituir o X por 4, eu vou achar o Y igual a 9. Então isso aqui é o mesmo da minha função direta. Mas eu consigo também achar uma função, que eu chamo de função inversa, que é a partir do meu Y, eu chegar no valor de X. Está certo? Então eu quero achar um modelo de função inversa. Porque eu represento 10 por menos 1. Então como é que eu faço isso? É simples. Eu quero partir agora daqui da minha conjunto de imagem e chegar no meu do Y. Então repara. Basta aqui eu isolar o X. Se eu isolar o X, vou isolar o X, vai ficar Y menos 1 igual a 2X. Ou seja, Y menos 1 sobre 2 igual a X. Então para chegar no valor do X, eu faço Y menos 1. Vamos pegar o 9. 9 menos 1, 8 dividido por 2, vou chegar no X igual a 4. Em cima, 5 menos 1, 4 dividido por 2, eu vou chegar no meu modelo de baixo aqui. Só que agora aqui, meu conjunto de partida é o Y. E meu conjunto de chegada é o X. Então isso aqui vai virar o quê? Isso aqui é meu conjunto de chegada, que vai ser o F de X. E isso aqui é meu conjunto de partida, que vai ser o meu X. Então considerando agora, o meu X sendo aqui e o meu R sendo aqui, como é que vai ser a minha função? X menos 1 dividido por 2. Sendo que o X agora é o meu isso, e meu isso agora pode ser o meu X. Uma maneira prática de fazer isso, para vocês entenderem, basta eu fazer o quê? Eu pego minha função inicial, tá certo? Fica aqui, ó. Modelo prático. Eu pego minha função inicial. Y igual a 2X mais 1. E troco o X pelo Y. Onde está X aqui, eu coloco o X. Onde está X aqui, eu coloco o Y. E volto a isolar o Y de novo. Vou passar o 1 para cá. Vai ficar Y menos 1 igual a 2Y. Logo, isso igual a 2X menos 1 dividido por 2. Pronto. É o que está aqui. Então, para eu achar a função inicial, o que é que eu tenho que fazer no modelo prático? Eu pego minha função normal, minha função direta. Tá certo? Troco o X pelo Y. Onde está Y, eu coloco o X. Onde está X, eu coloco o Y. E isolo o Y de novo. Isolo pelo Y. Aí, a X é a função inversa. E como é que eu repenho a função inversa? F de menos 1. Então, F de menos 1 de X vai ser igual a quanto? X menos 1 dividido por 2. Ou, isso é a menos 1 de X. Então, se eu tenho um problema, eu peço para achar a função inversa. Primeiro, eu acho a função normal. Depois, o que eu faço no modelo prático? Eu troco o X pelo Y e torno isolo o respondidor. Aí, eu vou achar a minha função inversa. Então, isso aqui é F de menos 1 de X. Certo? Então, vamos agora passar o problema que ele deu lá no último exercício lá. Então, está aqui. Esse problema aqui. Aqui, o outro está muito pequeno. Mas, o que é que é? Determine a função inversa da reta seguinte. Aqui está reta. Eu vou projetar aqui no tamanho maior para você entender. Vou projetar aqui rapidamente a minha biográfica. Esse ponto aqui é 3. E aqui é 4. Certo? Com esses dois pontos aqui, eu posso montar a equação segmentar da minha reta. Como é que é a equação segmentar? Eu coloco X sobre o ponto que ele aporta o eixo das abscissas sobre 4. Mais o Y. O ponto que ele aporta o eixo das ordenadas sobre 3. E, bom, isso aqui é a minha equação segmentar. Nós aprendemos lá. Tirando o MMC aqui, o que é que vai ficar? O MMC entre 4 e 3 é 12. Não é isso? Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 12. 3 vezes 3 vai dar 3X mais 4Y é igual a 12 sobre 12. Ou seja, 3X mais 4Y é igual a 12. Isso aqui é a minha função, a minha equação da minha reta. Vamos isolar o Y. Então, essa aqui é a equação da minha reta, dessa aqui normal. Essa aqui é a função que ele termina na minha reta. Ele quer a função inversa. Então, como é que nós aprendemos? Troco o X pelo eixo e depois isolamos o eixo de novo. Então, onde está isso? Eu coloco o X. Onde está o X, eu vou colocar o y. Onde está o X, eu vou colocar o x. Igual a menos 3 vezes x. Vai ficar menos 3 vezes y. Sobre 4 mais 3. Está certo? E agora eu vou isolar o y. Está certo? Vou tirar o MMC desse. 4 vezes x vai dar 4X. Isso é igual a menos 3Y. E 4 vezes 3, 12. Aqui dá 1, aqui dá 4 e aqui dá 4. Vamos isolar o y. Vamos passar o 3Y por lá de cá e o 4X vai de lá. Logo, isso vai ser igual a 4. Menos 4X sobre 3, mais 12 sobre 3. Ou seja, minha função inversa, eu sou menos 1. Menos 4X mais 12 sobre 3, 4. Então, está aqui, o que ele pediu aqui, a função inversa da reta R. Então, eu achei a equação da minha reta R, através da reta segmentada, certo? A forma segmentada. Por que a forma segmentada? Por que a forma segmentada? Porque tem que lidar com a 2X do hífio no ponto 3. 2X do hífio no ponto 4. E eu sei que a equação segmentada é x sobre a vc mais o hífio sobre o alternado. Isso aqui, como nós já vimos aqui, né? E quando eu fiz isso, eu cheguei a essa equação aqui na minha reta segmentada, certo? E isolando o hífio, eu cheguei nessa função aqui. Só cliquei a função inversa. E na minha reta função inversa, troco o X pelo hífio e isolo o hífio. O que eu fiz aqui, troquei o X pelo hífio. X pelo hífio. E agora é só fazer a pontinha aqui e isolar o hífio. E achei a função inversa, que é o menos 1, certo? Vai ser igual a quanto? Menos 4. Menos 4x de X, mais 4x. Então nós vimos aqui, ó. Questão de eventura analítica envolvendo função inversa. E lá atrás também vimos envolvendo equação modular. Isso também é importante. Só me pergunto a questão de explícias. Que ela gosta muito de juntar conteúdo na questão só. Então com isso a gente encerra os exercícios de hoje. Para os senhores tirar essa dúvida. Muito obrigado. E prosseguam no estudo aí ali. Boa Motiva. Boa Motiva. E prosseguam no estudo. Boa Motiva.